Da bola na rua, nos campos de terra, na quadra, na grama, na praia e na tela É que o sonho de ser jogador se constrói, mostrando uma vida melhor na janela Quem não sonha em um dia ouvir o seu nome em todo lugar A torcida te aplaudir enquanto você corre pra celebrar Já pensou jogar na série A do lado do ídolo que te inspirou? Voar pra Europa e virar superstar, brilhar pelo clube que sempre sonhou Vai ser puxado, vai ser difícil, muitos buracos vão te derrubar Mas sem a coragem, levanta a fuça, o que importa é nunca parar de lutar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando outra chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar E no topo subir E no topo subir E no topo subir Não tem que ir